Com a roupa de malhar, elas gravam o TikTok Com esse corpo perfeito elas dançam porque elas podem Balança, balança, lança, balança esse corpão Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações Balança, balança, lança, balança esse corpão Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações Balança, balança, lança, balança esse corpão Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações Pesquisando no TikTok, avistei o vídeo dela e joguei no meu estado Balança, balança, lança, balança esse corpão Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações Balança, balança, lança, balança esse corpão Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações Balança, balança, lança, balança esse corpão Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações W7 Martins lançou, explodiu Com a roupa de malha, elas gravam o TikTok Com esse corpo perfeito elas dançam porque elas podem Balança, balança, lança, balança esse corpão Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações Balança, balança, lança, balança esse corpão Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações Balança, balança, lança, balança esse corpão Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações Pesquisando no TikTok, avistei o vídeo e joguei no meu Instagram Balança, balança, lança, balança esse corpão Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações Balança, balança, lança, balança esse corpão Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações Balança, balança, lança, balança esse cupom Tu vai ganhar várias curtidas, várias visualizações